Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. A união perfeita. Flexform Rivera, solução integrada em cadeiras e mobiliário. Cerâmica City 30 anos, líder em tecnologia. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece a primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Está no ar o programa Feiras e Negócios, falando hoje de um programa inteiro sobre a segunda maior feira do mundo do segmento da beleza de cosméticos, a Beauty Fair. Espetacular. O programa começa a partir de agora e a gente vai lá. Beauty Fair 2018, um oferecimento ativa logística, somando excelência. Bom, olha, nós estamos na segunda maior feira do mundo, a Beauty Fair, que é um segmento que cresce continuadamente, sai ano, entra ano, com crise, sem crise. E estamos falando da maior empresa no país de logística deste segmento de cosmético e fármaco. A ativa, com seus 22 anos de trabalho. Agora aqui, Clóvis, primeiro, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Eu fico impressionado. 90% das empresas que estão aqui são clientes da ativa, não é? Isso é verdade. Nós conquistamos a liderança nesse segmento. Eu tenho certeza que nesse mercado de ponto de venda, que seria perfumaria, canal alimentar, etc., a ativa é líder absoluto de transporte de cosméticos e também de medicamentos, que eu amo de falar, né? Quando você fala de fracionados, as pessoas, às vezes, não entendem muito bem esta colocação. Mas eu estava vendo aqui este seu caminhão, que, aliás, as imagens estão passando ali agora. A disponibilidade de um caminhão como este seu, tudo é colocado em pallets ou não e tudo vai acondicionado de uma maneira que mantém a integridade do produto? Sim, ali até tem umas amostras disso, né? Cantoneiras para se fazer a entrega, a separação, isso. E qual é a ideia? A ideia é que o produto chegue no ponto de venda perfeito, como saiu da indústria. Então, esses cuidados todos fazem com que não haja ruptura no ponto de venda. Essa é a nossa intenção. E algumas empresas, elas têm a tendência de vender cada vez mais para o varejo. E isso nós ajudamos também nessa logística. Então, nós estamos falando de 150 mil entregas mês que nós fazemos aí nesse segmento. É uma coisa bem importante. Em cada segundo, nós fazemos 3, 4 entregas, né? Então, é bem dinâmico o negócio, bem bacana. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma frota de mais de 800 caminhões. Eu acho que isso é importante frisar, né? Sim, é. Nós estamos bem, vamos falar assim, no modal de transporte rodoviário, nós estamos atendendo todo o Sudeste e também o Estado do Paraná. Mas nós temos soluções logísticas para empresas que querem, por exemplo, só fabricar o produto, coloca para ativa, ativa faz o quê? A armazena, faz o pique, a emissão da nota e a entrega. E temos projetos também para atender o Brasil inteiro. E é muito legal. E a Transmodel vai muito bem, né? A Transmodel foi um... Foi um gol, né? Um golaço. Porque é mais um complemento que nós damos de solução para o cliente. Eu tenho uma... Rodoviário, aéreo. Aí vai o aéreo, que nós chamamos do rodoaéreo. Nós temos aí filiais espalhadas no Brasil inteiro, que vai lá no aeroporto, recolhe essa mercadoria e depois que nós fazemos o translado. É uma operação bem dinâmica, que os nossos caminhões passam, o cliente coleta a mercadoria, vai até o aeroporto, despacha essa mercadoria, muitas vezes no mesmo dia, numa outra capital, essa recolhida e também feita a entrega. Então essa é uma solução para quem precisa de coisas um pouco mais urgentes, produtos mais perecíveis e tudo mais, né? Eu, para finalizar, eu recebi uma informação aqui agora, que todo o material que tem aqui nesta feira com mais de 530 expositores, todo o material de merchandising, de divulgação destas empresas, estão acondicionados nos seus caminhões daqui atrás, como se fosse um depósito, é isso? Qual foi a nossa ideia, nós fizemos um acordo com a Beauty Fair? Em vez do pessoal usar o espaço do seu stand para acondicionar o material promocional, amostra, produto, sachê, sacola, eles deixam dentro dos nossos caminhões que estão lá no pátio e o nosso pessoal vem abastecendo conforme a necessidade da sua estação, porque nós acreditamos que o espaço, ele é um espaço caro para você ficar ocupando com o produto, por isso que nós damos essa solução para o cliente. Sensacional, Clóvis, olha, parabéns, muito obrigado por ter me recebido aqui e a gente torce para que você cresça cada vez mais, porque você é muito competente no que faz. Verdade, verdade. Eu queria agradecer você ter dado esse espaço, agradecer a nossa equipe, que sem a nossa equipe, nosso time não daria nada certo, agradecer a minha família por ter me acompanhado nesses 22 anos todos, a minha esposa que está sempre comigo na feira, e agradecer principalmente aos clientes, né? E aqui nesse espaço que na Biotifera é muito importante que nós recebemos os representantes também, e também os lojistas, os donos de distribuidoras, e qual é a importância? É que nós temos a convicção que se cuidar bem do cliente, do nosso cliente, o nosso cliente vende mais e nós vamos perpetuar a nossa empresa. 800 caminhões, só isso. Obrigado, Clóvis, muito sucesso. Muito obrigado. E a gente continua, aqui na Biotifera, até já. Olha, vai aqui, eu acho que um exemplo motivacional para os empreendedores. Esse jovem e bonito casal, essa moça linda, com esse cara bonito também, há nove anos e eles criaram uma empresa para o segmento de barbearias. Eles cresceram, só nos últimos três anos, mais de mil por cento. Tinha uma lojinha pequenininha, uma lojinha, uma fábrica pequena de 200 metros quadrados, hoje tem mais de 2 mil metros quadrados, está crescendo mais, tem mais de 80 SKUs na linha, já fabrica para um monte de gente. Eu faço muita questão de mostrar o sucesso da Seven, o que vocês fazem. É muito bacana, Roniela, é muito legal. Obrigada, Cacá. A gente fica imensamente feliz. Estou aqui te ouvindo falar, vai passando um filme na cabeça da gente, né? Realmente, você está certo, vem acompanhando a gente há alguns anos aqui na Biotifera. E parte desse crescimento, desde a primeira vez que conversamos, nossa parceria, você tem acompanhado que é tudo verdade. Realmente, estamos felizes, mais um ano de sucesso, com mais inovações, mais produtos para atender esse nosso público. E é isso daí. Wesley, é muito interessante e importante. Essa coisa de trabalhar em família, eu digo porque eu sempre trabalhei em família também com a minha filha, com meus filhos, é muito legal, né? Porque isso dá uma motivação maior. E eu estou dizendo isso para os empreendedores, para as pessoas que querem empreender. Isso é um exemplo de coisa que dá certo. É só se dedicar. Sim, é trabalhar muito, né? Ter honestidade, fazer coisa boa e acreditar. Acreditar porque não é fácil, não é simples e não acontece rápido. Acredito que também é um pouquinho de sorte, né? A gente está muito feliz. É a nossa terceira Biotifera e a gente vem crescendo a cada feira que nós fazemos, né, Rony? Sim. Eu acho que uma das coisas interessantes e que nos deixa muito felizes é ver a cada ano o cliente que veio na primeira feira. Volta. Isso é melhor. Isso é a melhor coisa, né? Isso é a melhor coisa. É a melhor coisa, exatamente. Olha, esse aqui é um registro de um case de sucesso de uma história legal que é a Seven, a Yesli, enfim, essa composição de marcas de produtos que fazem a diferença. Parabéns, muito obrigado. Eu quero ir a próxima vez, eu quero ir lá na fábrica, tá bom? Tá super convidado. Nossa próxima conversa é lá pra você ver os nossos 2 mil metros. Ah, quero ver. Mais de 2 mil metros. Muito obrigado, sucesso. Obrigado, meu Cacá, satisfação. Só acreditar e ter fé. E vai embora que dá certo. Isso aí. Olha, eu tenho o costume de dizer que esta empresa, a Pio Bela, é uma referência quando se fala de unhas, né? A evolução em unhas. Carlos e Irassema, que bom, né? Poder trabalhar em família e trabalhar num negócio que tem uma tendência enorme. Todas as mulheres querem colocar unhas agora. Isso já é uma tendência que vem se firmando já há alguns anos. Esse ano, aqui na feira, nós estamos com, como sempre, algum lançamento. Nós lançamos um kit para cutilagem mecânica, tá? É a manicura hardware. Essa técnica vem da Rússia. Foi popularizada primeiro na Rússia, depois expandiu-se para o mundo inteiro. São cutilagens com motor. Então, nós estamos lançando o kit de brocas especiais para esse tipo de cutilagem e um óleo também muito especial, justamente para esse tipo de trabalho. E aqui, na feira, estamos dando cursos. Cursos de cutilagem hardware. É a grande novidade deste ano, na feira. Além do que, numa das mesas, temos o campeão mundial, Alejandro Castanheda, fazendo demonstrações para o público do Brasil. O Irassema, eu tenho visto, as pessoas todas querem fazer esse tal curso. Sim, claro. É porque é um adiantamento, é uma novidade, a pessoa torna-se um trabalho mais rápido e fica mais bonito. Então, a gente trabalha para isso, para que as pessoas tenham facilidade e ficam mais satisfeitas. Tá aí, ó. Uma evolução em unhas a Piu Bela, mais uma vez, aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada a você. E a gente continua. Até já. Olha só que novidade para quem gosta de empreender. A Class, uma empresa de 14 anos, que é líder incontestável no mercado de hairspray, está com um produto interessante, um novo braço da Class. Class Conceito. Como é que as pessoas ganham dinheiro com isso? Como é que é isso? É muito simples. A pessoa, através do consumo próprio ou da distribuição de produtos, ela faz um cadastro na empresa e ela já começa a comprar, Carlos, produto a preço de fábrica, ou para consumo ou para revenda. E na revenda ela ganha 60%. E se ela quiser aumentar esse volume de ganhos financeiros, porque através dos produtos, cada produto tem uma pontuação e através dos produtos ela forma uma organização de consumidores ou distribuidores, que vai ter uma renda extra, uma renda extraordinária. E é muito legal, porque o negócio está dando muito certo, já tem um volume enorme de pessoas, tem até um cruzeiro marítimo através dos pontos, que já agora em dezembro as pessoas já vão viajar. É verdade. As pessoas agora, as pessoas já vêm desenvolvendo o negócio, já receberam muita pontuação. A gente está com sucesso muito grande e nós vamos ter um cruzeiro em dezembro que vai ser muito legal. Vai ser um navio novo que está chegando agora no Brasil e a gente vai com uma turma muito legal lá, que ganharam através do consumo próprio ou da distribuição de produtos. É mais um negócio para os empreendedores. A gente continua até já. Nós estamos presenciando aqui um momento especialíssimo. Primeiro que eu tenho muita satisfação de todo ano fazer essa entrevista com você. E a sua beleza de apresentação que você fez, num momento de gratidão, agradecendo ao Sérgio Pascoalim, que foi uma das pessoas que abriu essa feira para você aqui, o Expo Center Norte. Parabéns mais uma vez, Irofumi. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pela essa colocação. Realmente nosso querido, já falecido, Sérgio Pascoalim, foi uma notável pessoa para nós, a Parabéns de Fé, porque ele abriu essa Beira de Fé no pavilhão Center Norte. A nossa gratidão a ele e a família. Parabéns pela 14ª edição e a segunda maior feira do mundo hoje. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Isso devo muito aos senhores que colaboraram, ajudaram, incentivaram para que a gente viesse nesse sucesso. Obrigado. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado mesmo. Olha, aqui na Beauty Fair, um produto que é essencialmente interessante para todas as pessoas que precisam regenerar a pele. O peeling. Agora, peeling natural, feito de líquens e de corais, que a Cristina está trazendo. Débora, o que é esse peeling da Cristina? Então, esse peeling chamado peeling Rosdemer é um peeling proveniente de Israel. Ele é 100% natural e ele age na pele. Em torno de uma semana você já consegue ver um resultado incrível, porque ele estimula a colagem elastina, ele melhora a cicatriz de acne, ele melhora a acne ativa. Então, ele é um peeling que atua em vários segmentos para o profissional poder trabalhar em cabine. O fato dele ser 100% natural e dele não ter ácido, ele não tenha grandes contraindicações. Por exemplo, a não ser que seja uma pessoa que tenha usando o Coticoide em altas doses, ou que faça algum tratamento de saúde mais sério. Gravidez. Ele pode ser usado na gravidez. Esta empresa já esteve no Brasil quando veio de Israel, mas agora vocês estão distribuidores oficiais, não é isso? Sim, a Cristina está voltando conosco com tudo, nós somos os distribuidores oficiais, e agora as meninas podem ficar tranquilas que nós vamos sempre ter Rosemar no Brasil. Estas são algumas novidades aqui que a Cristina está trazendo na Beauty Fair. Parabéns, viu? Muito obrigada. A gente continua. Até já. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil tem 98 mil metros quadrados, 5 pavilhões e centro de convenções para 4.500 pessoas. localização privilegiada, com completa infraestrutura de hotelaria, serviços, restaurantes e estacionamento. Venha para o Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Você que tem 50 anos ou mais, terá um evento exclusivo em São Paulo, mostrando novidades em produtos e serviços para o seu bem-estar e qualidade de vida. A Longevidade Expo Mais Fórum. Uma feira repleta de novidades para o segmento que mais cresce no país. O mercado sênior. E também um fórum com palestras e congressos, sobre como ter uma vida mais feliz e repleta de possibilidades. Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. Olha, a pigmentação definitiva se consolida como uma das alternativas mais importantes nesse segmento da cosmiatria. O Léo Calheiros, que é um especialista da Aeronworks, e que tem um trabalho maravilhoso nesse segmento, você está trazendo uma série de produtos novos, uma série de nuances e cores diferentes? Sim, nós estamos com um lançamento, que é a Prime Color, uma tinta de alta performance para micropigmentadores, para quem trabalha com sobrancelhas, olhos, lábios, areolas mamárias, estrias, camuflagem, vitiligo. É uma linha muito completa. É uma linha de alta performance, é a maior carga pigmentária no mercado atual no Brasil. É uma linha que é soft touch, tem um toque suave na pele, diminuindo a inflamação, aumentando a fixação. Ou seja, todo ano a gente está tentando alguma coisa nova, e finalmente o que há de melhor e mais novo no mercado é a Prime Color para micropigmentadores. Agora, e uma coisa sensacional, são os seus cursos que têm um sucesso impressionante. Graças a Deus, e a gente tem o nosso instituto, o Instituto Léo Calheiros em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E a gente fica muito feliz pelo reconhecimento. Esse ano, eu fui indicado pela Howard Estetics como o melhor professor, como o melhor instituto de estudo para a área de micropigmentação no Brasil. Estou muito feliz. E eu estava vendo a nuança de cores que você trouxe com esse novo conceito, é enorme, né? Sim, nós temos um conceito próprio, que é um conceito colorimétrico próprio para a micropigmentação. É inovador, simplificador, né? E a gente, de fato, está fazendo a diferença no mercado da micropigmentação. A gente fez diferença com a pós-graduação em dermomicropigmentação. Todo ano a gente está junto. A gente fez diferença com a Prime Color. A gente está fazendo diferença com esse sistema colorimétrico. E com todos os resultados que nós temos aí hoje dos nossos artistas Prime. Sensacional. Não é à toa que o Léo Calheiros é uma referência quando se fala em micropigmentação. É o cara que sabe tudo. Tudo, tudo. A gente tenta, a gente estuda, porque eu sempre vou falar o seguinte. Quem não senta para estudar não pode levantar para ensinar. Oh, esse é o cara. Muito obrigado. Eu vou escutar o Sidney para falar de outros produtos de vocês. É isso aí. Seja Prime. Seja Prime. Vamos lá. O Sidney Duarte, que fez a composição de Airworks e Prime. Vocês estão agora fazendo uma junção nesse trabalho de pigmentação, de micropigmentação, que tem dado muito certo. Isso. E o legal, a gente está, sim, muito feliz, porque a Airworks Brasil já é uma tinta consolidada no mercado nacional. No dia 7, agora, tivemos o privilégio de comemorar 10 anos de consolidação da marca que é a maior referência em qualidade no mercado. E desde o mês de junho, a gente está tendo o privilégio de poder oferecer para os profissionais do Brasil o pigmento Prime Color, que foi um pigmento fabricado pela Airworks. Então, o exemplo, já juntou o know-how, a qualidade da Airworks e estamos trazendo uma coisa nova que vai facilitar muito a vida do profissional. Isso aqui convém ressaltar o seguinte, que o álcool que vai dentro da pigmentação, do líquido, ele tem que ser um álcool leve, porque se ele for um álcool muito forte, ele faz uma inflamação aonde for aplicado. A gente explica isso em relação à validade do pigmento, porque às vezes o profissional ele pensa só, eu queria que o pigmento durasse muito, mas o que seria necessário colocar no pigmento para que esse pigmento tivesse uma validade muito longa, infelizmente prejudicaria também a pele da cliente após a implantação desse pigmento, entendeu? Então, um exemplo, por isso que a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária, a Agência Internacional, ela permite que a gente faça o pigmento com a validade de 90 dias. E a Airworks já tem o registro há muito tempo e o mais legal é que a Prime Color, quando ela foi apresentada ao público, ela já saiu com o registro da Anvisa. Então, é um produto seguro para a mão do profissional e para o rosto da cliente que vai usar esse produto. Parabéns, muito sucesso e a gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? Eu fico muito agradecido, a gente está lá no Rio de Janeiro, no Instituto Leo Calheiros em Copacabana. Nos sigam nas redes sociais, Léo Calheiros e Sidney Duarte. Um beijo grande. E a gente continua, até já. O advento de alongamento dos cílios é uma prática recorrente no mercado da estética. As mulheres dificilmente não utilizam desse artifício que as deixa definitivamente muito mais sedutoras, muito mais bonitas, né? Uma prova disto é o que a Sara trouxe aqui para o Brasil. BL Lachisqué, a marca mais consagrada no mundo quando se fala de alongamento de cílios. E vocês são representantes oficiais no Brasil. Sim, somos representantes aqui da América do Sul, América Latina. É uma marca conhecidíssima mundialmente, ela é a número um mundial. Ela é fabricada na Coreia do Sul, sempre agregando tecnologia, conforto, sempre em prol da beleza. Agora, este é um produto que você tem possibilidades de tratar os cílios, né? Sim, hoje os cílios, o alongamento de cílios está em grande crescimento aqui no Brasil. A mulher hoje, ela é cada vez muito mais vaidosa, sempre alongando os cílios. O alongamento de cílios em si está para ser uma tendência aqui no Brasil, realmente, como se fosse a mulher fazer uma escova no cabelo semanalmente, fazer as unhas. O alongamento de cílios vem para ficar. E você tem embalagens específicas para que as pessoas possam levar e aplicar nos seus salões, nas suas várias modalidades de trabalho? Sim, aqui a gente é voltada realmente para as extensionistas, para profissional de extensão de cílios. Parabéns pelo seu trabalho, muito legal ter um produto de primeira linha aqui no Brasil. Sim, muito obrigada. Ela realmente é a número um mundial, é a BL Lashes Brasil. E a gente continua. Até já. Aqui na Beauty Fair, produtos voltados para a saúde dos pés. É um negócio impressionante. A quantidade de pessoas que hoje têm essa afecção de pele, de unha, um negócio impressionante, chamadas micoses, que são recorrentes e as pessoas não conseguem debelar. A Gamute, uma empresa de 20 anos aqui, representada pela Mônica, tem um produto sensacional. Eu estava vendo aqui que você tem um produto totalmente à base de produtos naturais e que resolve o problema. Isso mesmo. A gente tem o Homeo Free, que ele é um produto à base de óleo essencial de melaleuca e óleo essencial de cravo. Ele pode ser usado para combater micoses e frieiras. Para as mulheres que não abrem mão de um esmalte, ele também pode ser usado por cima do esmalte. E também pode tratar a micose de pele. E por ser com ativos naturais, pode ser utilizado por gestante, por criança, por idosos, por diabéticos. Ele não tem contra-indicações. E é muito legal, porque eu estava vendo o volume de produtos que você tem aqui. É enorme. Você vai verticalizando o problema dos pés. A gente tem o segundo maior produto nosso, que é o Homeo Free. E a gente também tem o Homeo Pache, que é para quem tem o pé rachado. E nós também temos mais 150 produtos de cuidado com os pés. Eles podem ser encontrados nas principais clínicas de podologia, salões de beleza e na nossa loja virtual, hmulti.com.br. Parabéns pelo trabalho e a gente está à sua disposição, viu? Muito obrigada, viu? Mais novidades aqui direto da Beauty Fair. Até já. Está acontecendo aqui no Expo Center Norte a segunda maior feira do mundo de beleza. E quem começou essa história toda foi o antecessor deste moço, Sérgio Pascoalim, Paulo Ventura. Que bom poder participar dessa história no Expo Center Norte, não é? Eu não sei nem como é que eu falo com você, tá vendo? Eu me preparei para falar. E assim, sim, é um privilégio. Eu não tenho, acho que nem, eu não sei nem como, não tenho palavra para falar. O quanto eu sou grato por tudo que aconteceu com a minha vida desde que eu vim para cá. Conheci o Sérgio aqui e hoje, no dia de hoje, na 14ª edição da Beauty Fair, recebi em nome da família Pascoalim uma homenagem da família Quezá, que é o Sérgio. Por toda a história, por tudo aquilo que nós passamos aqui e da forma como a Beauty Fair começou aqui no Expo Center Norte. Acho que essas histórias, elas se entrelaçam e são feitas de muita gratidão, como foi dito aqui. Parabéns para você, parabéns para o Center Norte e para o Ikezá, com certeza, viu? Muito bem. Ah, eu só tenho a agradecer. E assim, e uma árdua missão, né? Uma missão de dar continuidade, junto com a família Baumgart, de tudo isso que foi construído aqui ao longo desses 25 anos. Neste ano, nós comemoramos 25 anos de existência do Center Norte, a Beauty com a 14ª edição, como nós falamos, e outros promotores que aqui estão desde a sua abertura. Então, é uma árdua missão, mas gratificante. Muito gratificante. Tem amigos como você, amigos como vocês aqui em casa, que acompanham o Cacá há muitos anos. E nós vamos dando continuidade no processo. Estaremos juntos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente continua até já. Beauty Fair 2018. Um oferecimento. Ativa a logística. Somando excelência. Ficamos por aqui, mas na semana que vem prometemos voltar com mais novidades das principais feiras do Brasil e do mundo. E não se esqueça de continuar acompanhando, viajando, através do nosso site. E inscreva-se no YouTube, nas mídias sociais, para que você possa acompanhar tudo de perto. Uma ótima semana para você e a família. E até lá. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil tem 98 mil metros quadrados, 5 pavilhões e centro de convenções para 4.500 pessoas. Localização privilegiada, com completa infraestrutura de hotelaria, serviços, restaurantes e estacionamento. Venha para o Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Comfort Espumas. Líder em qualidade. Feiras e negócios. Um oferecimento Expo Center Norte. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. A união perfeita. Flexform Rivera. Solução integrada em cadeiras e mobiliário. Cerâmica City 30 anos. Líder em tecnologia. San Comfort Colchões. Seu corpo merece. A primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil. E Acrimet. A criatividade a serviço da organização.